Música Olha, quando eu cheguei aqui, eu, pra mim era uma obra normal. Até as pessoas começarem a perguntar onde é que você trabalha. Eu comecei a ver que as pessoas se empolgavam. Nossa, você está construindo um estádio? Aí eu comecei a me empolgar. Participando da construção do Nacional de Brasília, qualquer um que se encontre aqui hoje se sente privilegiado e orgulhoso. Música Estamos aqui no Estádio Nacional de Brasília, um estádio que está sendo construído para o evento Copa do Mundo, sendo ele totalmente financiado pelo governo do GDF. O estádio tem capacidade para 70 mil lugares. A quantidade de trabalhadores hoje gira em torno de 2.500 homens. Nós temos hoje oito gruas trabalhando. De um total de 12 serão instaladas. A cobertura do estádio estará sustentada em cerca de 300 colunas com uma altura em torno de 50 metros, com anel circundando e cabeçando todas essas colunas aí. Que proporciona ao visitante uma visualização ampla de toda a cidade de Brasília, não só interno como externamente. Quem está fora do estádio poderá visualizá-lo de praticamente todo o plano piloto, inclusive cidades satélites. A gente sente muito orgulho de estar aqui dentro trabalhando, de estar erguendo essa obra, de estar levando para frente. Cada dia que passa, cada semana que passa, a gente está vendo que o serviço está andando, que a obra está ficando bonita. E a alegria que cada um que está aqui sente por estar trabalhando numa obra dessa. Uma expectativa grande e imensa de esperar o Brasil vir jogar aqui no Brasil, para poder assistir o jogo e poder vibrar bastante. Obrigado.